Citrus sinensis, moro, blood orange. É chamado de blood orange nos Estados Unidos. É uma laranja especial da qual se extrai o suco e faz um extrato muito interessante chamado morosil. Talvez você tenha ouvido falar sobre o morosil. Ele é usado para o gerenciamento de peso. Não somente para isso, mas hoje eu vou falar sobre o gerenciamento de peso, obesidade. Essa laranja é chamada de blood orange justamente porque quando você racha a laranja no meio, como a gente faz com as laranjas que a gente tem aqui no Brasil, você vê uma cor muito avermelhada da sua polpa. Por isso o nome blood orange, ou seja, laranja sangue, laranja cor de sangue. Essa laranja é muito interessante porque ela é cultivada aos pés, ali perto do vulcão Etna, na Itália. Lá nas regiões da Sicília. Por isso ela é uma laranja especial e tem uma quantidade muito grande de antocianinas. E o morosil, que é a marca registrada do extrato da laranja citrus sinensis, ele é inclusive validado pela Anvisa aqui no Brasil. Existem vários estudos que demonstram a eficácia do uso do extrato da laranja cor de sangue no que diz respeito aos comportamentos do nosso metabolismo relacionados ao ganho de peso. Ele melhora a condição das células gordurosas. É também um anti-inflamatório ligado às questões relacionadas às células de gordura. Ele também previne que as gorduras que você ingere sejam depositadas nas células de gordura. Até porque hoje em dia o pessoal ingere gordura e carboidrato. Quando você ingere gordura e carboidrato ao mesmo tempo, o seu corpo vai queimar primeiro os carboidratos. A glicose vai ser usada em primeira mão em relação à gordura. E se você comer um pouquinho a mais, é claro que a gordura que você comeu é que vai ser estocada. Não é que a gordura vai te fazer mal. O problema é o carboidrato em excesso que você come junto com a gordura. E esse extrato mostrou essa eficiência interessante de prevenir que essa gordura seja depositada nas suas células de gordura. Fazendo com que você use mais as gorduras como fonte de energia. Além disso, ele também promove a beta-oxidação, que é a queima das gorduras que já está dentro do seu corpo estocada. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição desse vídeo, o estudo relacionado à laranja, que é o citrocinenses, para vocês darem uma olhada aqui nos resultados que foram obtidos a partir do extrato. Na verdade, esse estudo fala sobre o suco da laranja, mas o morosil é o extrato do suco da laranja. Ou seja, o extrato contém uma porção muito maior dos princípios ativos dessa laranja. E o morosil você pode comprar ele no site ladir.com.br, que é a loja virtual do meu amigo Kiko do Bem. Você encontra ele nas losagens de 600mg. Você pode visitar o site, que vai ficar aqui para você o telefone, vai ficar aqui para você o WhatsApp, vai ficar para você aqui também o link do site, para você ir direto lá comprar esse produto, tá? Lembrando que morosil é uma marca registrada do extrato da laranja cor de sangue, aprovado pela Anvisa aqui do Brasil. Então você que está buscando um produto aí para ajudar você a gerenciar o seu peso, a diminuir o seu peso e a controlar essa coisa da obesidade, que por sinal pode gerar futuramente um diabetes, essa é uma oportunidade muito interessante, você usar esse produto para você com certeza colher resultados interessantes. Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, ver se realmente compensa você usar esse produto para que você tenha uma saúde mais interessante, para que você possa gerenciar melhor aí o seu peso e ter aí uma qualidade de vida melhor, tá? Então se você ficou interessado, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar um pouco mais sobre morosil e vai comprar aqui na loja ladir.com.br. Lembrando que os produtos da loja ladir.com.br são produtos de qualidade, tá? Matéria-prima importada dos Estados Unidos e também da Alemanha. Ladir.com.br e também Farmene, farmácia de manipulação que pertencem ao Kiko do Bem. No site ladir.com.br você compra esse produto com a dosagem já padronizada, mas se você quiser manipular uma dosagem maior ou menor, você pode também acessar os mesmos telefones e comprar diretamente na Farmene, que vai fazer aí a manipulação da dosagem que você preferir desse ou de qualquer outro produto que você queira para suplementação. Então não perca tempo, acesse o site ladir.com.br ou ligue ou passe uma mensagem em WhatsApp e se você quiser manipular as suas fórmulas, manipular o seu suplemento, Farmene, farmácia de manipulação, que está lá no centro de Piracicaba, São Paulo. Você pode fazer isso tudo pelo telefone e também pela internet, diretamente no site. E isso vai chegar rapidinho para você aí no conforto do seu lar. Música 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 Música